o Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora, duas horas e quarenta e seis minutos. Essa eu vou deixar pra Thaís Dias, que é uma grande apreciadora, compradora de obras de arte. Olha, comprar eu não compro não, mas aprecio, isso é verdade. Desenho feito pelos filhos na escola vale como obra de arte. Claro que vale, é o mais valioso de todos. Aquele que a gente, como boa mãe, né, emoldura, bota na parede, aliás, tem vários. Mas olha só, você sabe que toda arte, né, digital principalmente, a gente falou isso de alguns memes, inclusive, né, que ganharam aí as redes sociais, são vendidos e eles são certificados de que fato é um produto original e tal, caiu na rede, né, a gente perde um pouco desse controle. Mas é uma realidade, esses leilões desse tipo de obra de arte digital no mundo todo. E agora o Brasil vai ganhar a sua primeira edição por meio de uma plataforma de startup baiana, Inspire IP, estará agora à venda entre os dias 5 e 20, ou seja, já começou no último fim de semana, vai até o dia 20, o quadro Fronteira Físico-Digital do artista baiano Bel Borba, conhecido nacional e internacionalmente também pelos seus quadros em óleo sobre tela, também aerografia com muitas cores aí vibrantes, além de esculturas, painéis, mosaicos, todos em vias públicas de Salvador, mas agora vai ganhar também aí as redes sociais através dessa plataforma. Vai desembolsar um dinheirinho, Sandro? Como é que faz? Eu vou ter que passar o pagamento, não é em Bitcoin o pagamento, tá? E vai ser dividida a obra, esse é o primeiro leilão, então NFT brasileiro, e é como você estava falando, né, está bombando isso. Você compra, você fica a única pessoa que tem direito a reproduzir aquela imagem? Não. Mas você sabe que ali, aquele pedacinho é seu, tem meme, música, quadro, de tudo está vendendo em NFT. O Arson Lacerda também tem falado bastante sobre isso, basicamente inventaram um jeito de vender alguma coisa, agora você nem compra ela direito, mas está lá, está a venda. E se você quiser comprar um pedacinho do quadro, é só procurar, joga no Google o leilão da Inspire IP. Bom, vamos falar de quem poderia comprar esse, mais uns quadros. O que quiser. Basicamente ele decidiu comprar uma viagem para o espaço.